Aos noivos parabéns, que coisa linda Casamento na Umbanda, perfeita harmonia Oxalá vos abençoe o vosso caminhar Oxum, com sua doçura, Oxó, seu caçador Nunca deixe o pão faltar Feliz matrimônio Receba as bênçãos dos orixás Que os caboclos e os pretos velhos Não deixe o amor faltar Feliz matrimônio Que a Umbanda consagrou Que o casal seja abençoado No respeito e no amor Aos noivos parabéns, que a Umbanda consagrou Noivos parabéns, que coisa linda Casamento na Umbanda, perfeita harmonia Oxalá vos abençoe o vosso caminhar Oxum, com sua doçura, Oxó, seu caçador Nunca deixe o pão faltar Hoje, 12 de janeiro de 2019 Uma noite especial Uma noite marcada com alegria Que se encontra aqui O Ilha e a Ana O qual estão em festa Junto com todos os convidados Com as testemunhas Uma noite mais do que especial Uma noite que eles firmam um elo Diante dos orixá Diante de Ogum, o dom do caminho Diante de Oxóssi, o caçador É uma noite maravilhosa Uma noite inesquecível Hoje, nós reunimos Para uma festa Para celebrar Esse casamento Desse casal Eu convido até a Ana para vir mais aqui O Ilha mais perto Fica mais pertinho os dois, né? E o pai vai entregar ali, né? Eu gostaria de pedir a sua permissão Para completar esse ritual maravilhoso Porque como ela é minha filha Ela também é filha de Ifá E eu gostaria de só fazer a reza para ela E com a permissão de todos O que eu disse aqui Nessa oração em Yorubá Ela quer dizer que Toda união É sempre bem-vinda Se responsável Se mútua Não adianta unir interesses Quem tem que ser unido É o coração Então Teorumila abençoe A vocês dois Axé Axé Abençoado está, né? E o casamento é um elo Um elo muito importante De respeito mútuo A chave De tudo É o amor A compreensão O entendimento E eu quero contar Para vocês Resumidamente Para não ir muito longe A história de um casal Dentro desse contexto Vocês vão entender O que eu quero dizer É de se pensar De se analisar Que um casamento É um elo É o companheirismo Tem os seus lados Maravilhosos Mas tem os seus lados Negativos Conviver com a pessoa Muitas vezes Tem que baixar a cabeça Porque cada um tem um orixá Cada um tem um comportamento Um dia você amanhece De uma maneira O outro amanhece De outra maneira Mas Se tiver Amor A caminhada É longa Mas eu quero contar Para vocês O que eu vi Um pai de santo Contando Me chamou Muita A atenção O casal casou E durante a livro O amor foi esfriando Havia muita Muita intriga Muita briga E aquilo foi ficando Tenebroso Escutem só Olha como Essas energias Que nós trabalhamos Esses orixá Que nós respeitamos Batemos a cabeça Trabalham Trabalham E o casamento Já estava destruído E o marido Pegou muita raiva Da esposa E ele só pensava Em coisas ruins Então ele procurou Então ele procurou O zelador O babalorixá O pai de santo Conforme você Entenda Chegou lá E disse assim Me chama o preto velho Que eu quero conversar Com ele Eu não aguento mais Essa minha vida Eu não aguento Mais viver assim Eu não aguento Mais chegar em casa Olhar para minha esposa Eu não aguento Mais viver essa vida Eu já quero Que ela morra O zelador Chamou O preto velho O preto velho Veio Sentou Com aquela calma Tô Escutem bem E começou A conversar Com o moço Viu Que ele estava Nervoso Desorientado Abalado E O preto velho Disse assim O que que está acontecendo Você quer que Você vem me pedir Alguma coisa Ele disse assim Vim Vim pedir Eu vim pedir Para você Dar um jeito Na minha esposa Eu não aguento mais ela Eu não suporto mais ela Em casa A gente não tem mais entendimento Eu quero Que ela morra O preto velho Olhou para ele Disse assim Eu tenho um pozinho Mágico Você vai colocar Esse pozinho Mágico Todo dia Um pouquinho Na comida dela Mas mata mesmo Mata Todo dia Você vai colocar Esse pozinho Você não deixa ela ver Mas você vai me Prometer uma coisa Para que ninguém Note que ela morra Em 30 dias Você vai tratá-la Como uma rainha Vai começar A ajudar Em casa Vai começar A observar Mais ela Vai começar A sair com ela Quando ela estiver Limpando o chão Você vai ajudar Você vai começar A tratar ela Como você Nunca tratou Aí eu te dou Esse pozinho Mágico Ele disse Eu topo Vai ser difícil Mas eu topo Ele deu Aquele pozinho Mágico Ele foi para casa Todo contente Porque queria que ela Morresse em 30 dias Estou falando aqui Da magia Que todos vocês Sabem que a gente Lida com isso Chegou em casa No primeiro dia Botou um pouquinho Mas tratava Ela bem Ela via lavando louça Ia lavar louça Com ela Via limpando o chão Ia limpar o chão Com ela Ela saia para o mercado Eu saia com ela Meu amor Quer que eu te ajude Quer que eu enxugo louça Ela até ficou Meia espantada Mas ele começou A tratar Ela de uma maneira Esplêndida Que ela nunca foi tratada Olha como você está bonita Eu nunca disse isso Eu tinha que tratar bem Para que os outros Não desconfiassem Que 30 dias Ela morria Eu disse Nossa Isso aí tratava ela bem Mas na verdade Ele queria que ela morresse E foi indo Ele foi tratando ela bem E a coisa foi mudando Ela começou a ser anotada O amor Renasceu novamente Quando deu 25 dias Ele esperou 30 Ele correu Para o zelador E disse Manda vir Preto Velho de novo Preto velho Ele disse assim Eu vim aqui te pedir algo Pai Joaquim Não mata minha esposa Presta atenção Não mata minha esposa O pai Joaquim Mas por quê? Porque a coisa lá mudou O amor renasceu Está tudo lindo Tudo maravilhoso Tudo perfeito Eu não quero Porque ela morreu Mas você tem colocado O pozinho na comida dela Nesses dias? Tem Todos os dias Mas daqui 5 dias Ela vai morrer Eu sei que ela vai morrer Preto velho O senhor não era Ele desesperado Desesperado Não sabia mais o que fazer Não sabia mais o que fazer Não sabia mais o que fazer Para reverter a situação Preto velho Preto velho olhou para ele Ele chorando Calma aí seu moço O pozinho Quando você estava usando Não é pozinho Não é farinha de mandioca Você está tratando ela 25 dias Com farinha de mandioca O veneno não está No pozinho O veneno estava Em você Vocês entenderam? Sim Ele foi para casa E deve até hoje Estar vivendo com ela Casamento é isso Um tem que ajudar o outro Ter compromisso com o outro Às vezes não é fácil Tem dia que não é fácil Mas o tem que entender o outro Ajudar o outro É muito lindo Ouvir uma pessoa Que vive com você Um eu te amo Tem gente que não ouve isso Já faz tempo É uma palavrinha que Pesa Pesa muito Você está abatido hoje Vem cá Vamos vencer Tem uma conta de luz A coisa está feia Não tem dia Nós vamos vencer Já passamos por isso lá atrás Casamento é companheirismo Ouvindo O teu pai falando Se for um casamento Por interesse Se for um casamento Para ser uma porta de escape Não vai funcionar Agora Se for um casamento William e Ana Que Colocar Essa pitadinha do amor aí A coisa vai andar Porque aí tem um Ouvum Que é tomo do caminho Aí tem um Oxós Que é caçador Gera prosperidade A força Quebra Todos os preconceitos E todas as coisas ruins Não importa o que eles ouvem falar Vocês vão ouvir alguma coisa Vão Já ouviram Mas ninguém Vão e feijão Na panela de vocês Não é verdade? Então é isso que eu quero Deixar Frisado Amor Em primeiro lugar Dê atenção Dê atenção Para o outro Principalmente Porque vocês Todos dois Têm família Às vezes Não vai estar O problema Nem vocês É na própria família Mas vão ter Que se entender E eu Diante dos guias E orixás Que nós vamos Trabalhar Com o caboclo de girassol Para selar Esse matrimônio E eu O pai O ilha de girassol Aqui Quero que vocês vivam Sejam felizes E que o caminho De vocês Sejam prósperos E que os orixás Abençoem vocês E o que depender Da nossa reza Do nosso conselho Nós vamos Estar aqui Para isso Para isso Amém? Amém Amém Que Os pretos velhos Que os guias Que os caboclos Que o algum Que o xós Estejam com vocês E está Depois dessa Bença aqui Prometendo Respeitar Amar Cuidar Zelar Estar juntos Na alegria Na tristeza Na dor Que lindo Que lindo Olha a felicidade Toda Felicidade Deus Minha filha Lula De sete Ano Você A Ana Colocando Aliança No dedo Pro ilha Amar Respeitar Na doença Na alegria Na dor Na força Derrubando A chóssia É coisa linda Salva de palmas É madrugada Vai amanhecer E o novo dia Vai clarear É o caboclo Girassol Que aqui chegou Trazendo paz E muito amor É o caboclo Girassol Que aqui chegou Trazendo paz E muito amor É madrugada Vai amanhecer E o novo dia Vai clarear É madrugada Vai amanhecer E o novo dia Vai clarear É o caboclo Girassol Que aqui chegou Trazendo paz Trazendo paz E muito amor É o caboclo É o girassol Que aqui chegou Trazendo paz E muito amor E o caboclo E o caboclo E o caboclo E o caboclo Caboclo lindo, que seu Oxó se mandou trabalhar Outros caboclos na linha de Umbanda, meu tira-sol na Vendilmar Outros caboclos na linha de Umbanda, meu tira-sol na Vendilmar E na glória de Caboclo lindo, que seu Oxó se mandou trabalhar Mas olha que Caboclo lindo, que seu Oxó se mandou trabalhar Outros caboclos na linha de Umbanda, meu tira-sol na Vendilmar Outros caboclos na linha de Umbanda, meu tira-sol na Vendilmar Outros caboclos na linha de Umbanda, meu tira-sol na venda Outros caboclos na Vendilmar Na mata tem um mistério que eu vou desendar Na mata tem um mistério que eu vou desventar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar Na mata tem um mistério que eu vou desventar Na mata tem um mistério que eu vou desventar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar Na mata tem mistério e eu vou desventar Na mata tem mistério e eu vou desventar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar De noite brilha a lua, de dia sol vai brilhar Nesta data Nós declaramos aí Um casamento Que Oxalá abençoe Que Ogum abençoe Que Oxó se abençoe Todos os Eixá Tem muito Axé Enquanto o Sogão vão cantar Nessas testemunhas Vão abraçar, vão felicitar Depois todos nós Uma noite Maravilhosa Eu tenho certeza que vai ficar marcada Para sempre E nós vamos estar aí Para rezar, pedir E ajudar naquilo que for possível Que bom coração Elas criam uma bênção Uma bênção Eu abraçado De bom coração Elas criam Orou de maior Orou de maior Dapatoha Ae E o Olou de maior Orou de maior Orou de maior Dapatoha Música 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 Música